Bom dia! Bom dia pra mim, né? Tô aqui em Paris, maravilhosa, essa cidade incrível. Tô de capuzinho porque acabei de acordar e, assim, tá muito frio aqui hoje porque choveu a noite inteira na cidade. Tô em Paris no iniciozinho do inverno, é um período que chove bastante aqui. Então, paciência, né? A gente já tinha pesquisado, já sabia que isso ia acontecer. Inclusive, primeira dica, pesquise como é o clima da cidade no período de tempo que você vai ficar nela. Porque isso aí é imprecedível. E, enfim, vou passar aqui três noites, quatro dias, né? Três diárias e mostrar pra vocês um roteiro de três dias em Paris pra que vocês possam aproveitar bastante essa cidade, tá certo? É o que eu posso adiantar. Eu escolhi ficar no bairro de Montmartre, que fica perto da Sake-au-Claire. Nunca sei se eu falo os nomes certos em francês, então já peço desculpas aí. Esse meu francês é muito ruim. Porque é um bairro bem localizado, pouco violento. Paris é uma cidade que tem um histórico de violência muito grande. Mas é um bairro pouco violento e barato, né? Aqui eu tô pagando R$ 1.400 por essas três diárias. Escolhi ficar de Airbnb porque eu acho mais prático que pra mim. Bom, é isso. Bora pra esse vídeo. Bora conhecer Paris. O mineiro está conhecendo o mundo e vai contar pra vocês. Olha atrás de mim o que é que tem aqui, ó. Vamos juntos nessa aventura? Eu sou Icaro Ambrósio, o mineiro no mundo. Então vamos começar o primeiro dia aqui em Paris, né? Eu tô passando um friozinho na rua. Eu saí tipo 8 horas de casa e olha, peguei meu café da manhã pra comer na rua mesmo. É, são dois pãezinhos de chocolate. Tudo aqui tem chocolate, eu adoro isso. E custaram, os dois custaram 5 euros. E aí eu tô indo pra primeira atração do dia. E vou comer no caminho, porque... Pra não perder tempo, né? E nada, porque eu vou ficar só três dias aqui. Três dias aqui é muito pouco, né? Bora lá. E o primeiro ponto da minha jornada aqui em Paris é a Basílica de Sacré-Cœur. Gente, olha só. Se meu francês estiver ruim, podem até rir. Mas relevem, por favor, porque eu não falo bolhofa de francês. Mas olha que igreja maravilhosa. E eu tô visitando ela primeiro, porque eu tô hospedado no bairro que ela fica. Isso porque é um bairro tranquilo. Um pouco mais barato do que ficar na região central, né? E também dá pra você fazer um roteiro partindo dele para vários lugares. E pra começar, olha esse mirante de Paris que você tem aqui na Basílica. Fantástico, não é mesmo? O interior da igreja também não deixa a desejar não, viu? Ela é toda feita de mármore, gente. E é uma pena, porque algumas áreas são restritas. Então eu não pude acessar. Mas ela é incrivelmente linda e grandiosa. Olha só isso aqui. E essa é uma igreja ao sagrado coração de Jesus. Até porque essa é a tradução de Sacré-Cœur. É uma igreja razoavelmente jovem. Ela foi terminada em 1914. Mas ainda assim é considerada um patrimônio histórico de Paris. E olha só que legal. Aqui por dois euros você pode acender uma velhinha para o sagrado coração de Jesus. E claro, fazer um pedido. Eu fiz o meu. E logo depois disso, desci pra admirar um pouquinho os jardins da igreja. Que são tão maravilhosos quanto a própria igreja. Ai, gente. Vem aqui. Não deixa de vir não. Até porque a entrada é gratuita. Saindo daqui, desci algumas escadarias. Porque o cidade pra ter escadaria é essa tal de Paris, viu? E cheguei numa igreja que não estava nos planos. Mas acabei decidindo visitar. É a Notre-Dame de Lictores. É, calma, gente. Não é Notre-Dame famosíssima. É uma outra Notre-Dame. Mas também é muito linda. Olha só o interior dela. Que bacana. Eu adorei. Foi um achado aqui em Paris que eu fiquei muito satisfeito de conhecer. Afinal, esses afrescos são incríveis. E a igreja estava vazia também. Pude apreciar e até fazer uma oração. Outra coisa interessante é que essa igreja fica em cima de uma das linhas do metrô. Então, quando passa um trem, ela treme toda. É muito legal, gente. E por falar em metrô, eu saí da igreja e vim aqui numa estação que fica do ladinho para ir para a próxima atração. Gente, tomei uma surra aqui desse sistema do metrô. Até aprender a usá-lo. Mas tudo bem. Deu tudo certo. No final, consegui comprar meu ticket. Custa 1,80 de euros. É bem baratinho, né? Saí do metrô e já caí de cara aqui no Museu Picasso. Lógico que eu quis fazer uma parada aqui. Até porque a arquitetura aqui é incrível. Os jardins, gente, são maravilhosos. Pequenininhos, mas charmosos. Ah, já acabei de falar, né? A arquitetura aqui é incrível. Meu Deus! Você fica bestificado. E eu só paguei 15 euros aqui para entrar, viu? Tem museus aqui que são bem mais caros. Reclama não. Dei apreciar. Até porque aqui abriga 5 mil, aliás, mais de 5 mil obras do Pablo Picasso, que é um artista espanhol, mas que viveu a vida inteira na França, basicamente. E aqui você encontra desde rascunhos de suas obras até obras originais. E também alguns artefatos, alguns materiais que ele usava para pintura e até mesmo peças de roupa. E aqui acontecem algumas exposições itinerantes também. É bem legal. Pode colocar na sua agenda aí para visitar esse museu. Quatro ruas abaixo está a Catedral de Notre Dame, que estava em reformas por conta daquele incêndio que ocorreu aqui em 2019. Mas não por isso deixaria de passar aqui e assisti-la, mesmo que um pouquinho de longe. aqui com o Rio Sena entre nós dois. Afinal, isso aqui tem história, né, gente? E dispensa comentários. Ah, eu ainda volto a Paris só para poder fazer um tour pela Notre Dame. E há poucas ruas da Notre Dame, a gente tem um dos lugares que eu mais gostei de conhecer aqui em Paris. É o Panteon. Essa casa monumental, construída em 1790, para basicamente ser um templo laico, né, que pertencesse a todos os deuses. Mas hoje é um museu. Gente, olha as palestras desse lugar, gente. Olha só a arquitetura dessa casa. Meu Deus do céu. Não tem lógica. Ele é cheio de esculturas gigantes, pinturas, afrescos. E tem muita coisa artística aqui. Inclusive acontece em exposições itinerantes também, que, por exemplo, hoje eu não assisti nenhuma. Mas vale muito, muito, muito a visitação. Só se você respirar o ar aqui dentro, já é divertido. E olha só, outra coisa que é muito interessante sobre aqui, é que mais de 70 pessoas ilustres da história da França estão sepultadas aqui. Aqui também tem uma cripta. É muito louco, né? Gente, não deixem de vir ao Panteon. Vocês vão amar. Saí do museu e andei uns 5 minutinhos até chegar no Jardim de Luxemburgo. Essa maravilha aqui, que é o jardim mais famoso do mundo. E, vamos ser sinceros, vale o nome que tem, viu? Gente, é incrível as fontes, os lagos, os próprios canteiros de flor. E aí, ó, o Palácio de Luxemburgo. É muito legal, cara. E é gratuito, né, gente? Pode bater perna aqui à vontade, que você não paga nada. Eu fiquei umas duas horas andando por aqui, viu? Deixa eu virar a câmera, porque eu cheguei no próximo lugar. Quero ver se vocês pegam a referência de que lugar é esse. Ó, ali, ó. É pra cá que eu vou agora. Pegaram a referência? Vocês pegaram a referência de que lugar que é esse aqui? Se não, eu conto daqui a pouco. Vou entrar pra ver como é aqui dentro. Pra quem não pegou a referência, ó. Tô no café da Amélie Polan. Olha só. Super mara, gente. Adorei. Aí, pra comer, ó. Na verdade, pra beber, eu pedi esse drink. Esse drink que é um drink... É tipo um mushroomyule. Eu não sei falar o nome dele, não. É pior de uma coisa assim. Mas ele é uma delícia. E pedi esse sandubão aqui, ó. Com batata. E é isso que eu vou comer agora. Até porque eu não como desde o almoço. Agora são umas 18 horas. Tem o quê? Umas quase 6 horas que eu não como nada. Mas é isso. Mas o ambiente é uma delícia. Ué, aqui minha bag com as lembrancinhas. Vou mandar isso aqui pra dentro. Vou pro próximo lugar. Porque eu tô muito ansioso pra chegar lá também. Bora lá. Amei o café da Amélie Polan. Comi bem demais. Tava precisando de comer bem. Que bom que eu bati esse hamburgão pra dentro. E agora já cheguei no próximo ponto. E também o último ponto dessa noite. Vocês não têm ideia, não. Vocês não têm ideia de onde que eu tô, não, velho. Deixa eu virar a câmera. Que inclusive, ele é tipo assim, do lado do café da Amélie Polan. Você desce a rua, vira a esquina. Dois minutos andando. Olha só. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Eu tô no Moulin Rouge. É isso que eu vou descobrir agora. Vou entrar lá, não sei valor, não sei nada. Vou entrar lá, vou descobrir, vou mostrar tudo que eu puder aqui. Cara, eu vou num cabaré. Vocês estão ligados? Bora no Moulin Rouge. O acesso ao Moulin Rouge custou 100 euros. Gente, 100 euros pra assistir um show e poder usufruir do espaço da casa. Foi a grana mais mal gasta que eu gastei na Europa, juro. E olha que aqui nem pode filmar ou fotografar, viu? Fiz esse vídeo aqui na surdina, mas é bem legal o show, sabe? E você pode ficar o tempo que você quiser na mesinha bebendo. Enfim, valeu a pena? Não. Mas, como experiência, eu curti. Acabou a apresentação, voltei pro Airbnb. Noite tá linda, né, gente? Lógico que eu não parei em casa. Desci pro centro de Paris, pra uma pracinha, onde eu fiquei sabendo que tava rolando um muvukinha aí de galera. Só que não fiquei aqui. Bem nesse lugar tinha uma baladinha que chamava Gibus. E foi onde eu entrei pra curtir um pouquinho da night. Não paguei a entrada. Tem muito disso aqui na Europa. De não pagar a entrada nos lugares. Mas não paguei a entrada. Pude aproveitar a música e beber umas cervejinhas. Aqui a cerveja tava custando 3 euros. Aproveitei a noite inteira, mas nem tanto. Só até umas 3 da manhã. Voltei pro Airbnb, porque dia 2. 7 e meia da manhã. Eu já tava aqui no centro de Paris pra começar meu tour. Segundo dia, pessoal. E essa cidade, ela respira arte, cara. Cada esquina, você vê uma obra diferente. Nossa, dá até pra confundir você. E é tudo cheio de detalhes. É incrível. E por falar em arte, minha próxima parada é em nada mais, dada menos do que Museu do Louvre. Meu Deus, eu não acredito que eu tô no museu mais famoso do mundo. Ai, venci demais na vida. E eu escolhi chegar cedinho pra ser um dos primeiros a entrar e não pegar nenhuma fila. Funcionou. Eu paguei aqui, olha, 15 euros pra acessar. Achei até barato pro seu Louvre, né? É isso, gente. Estou no Museu do Louvre. É aqui. E aqui, aqui a área central. À medida que você vai circulando isso aqui, vocês vão encontrando as galerias. Eu vou de cara nessa aqui, ó. Vou de cara. Olha eu aqui subindo mais uma escada. Cansadíssimo já. Meia hora já que eu tô procurando Mona Lisa e nada dela. Cadê você? Gente, eu achei. Olha lá. Tem que pegar a fila, óbvio, mas olha ela lá. É a Mona Lisa, velho. Chega aqui e é isso. É uma dificuldade. 40 pessoas à minha frente pra tirar foto com ela. Inclusive esse velhinho aí, mas é isso, velho. Nossa, muito legal. Quero tirar foto com ela. Confesso que eu dei uma leve decepcionada. Ela é muito pequenininha. Mas para a sorte do viajante decepcionado, o Museu do Louvre tá longe de ser só a Mona Lisa. Ela é só a pontinha do iceberg. Olha só esse corredor, gente. Que coisa incrível, incrível, incrível. A arquitetura desse museu já é por si só uma atração, sabe? E olha, vou ser muito sincero. Eu nunca estive num lugar tão, mas tão bonito igual o Louvre. É lindo demais. E a arte aqui, né? Nem preciso dizer. Afinal, são 46 mil objetos. Da arte francesa, da arte inglesa, da arte italiana. E ainda tem artefatos egípcios. Inclusive a minha parte favorita. Olha, para vocês verem fragmentos de pirâmides egípcias aqui nessa galeria. Incrível. Tem artefatos islâmicos. Tem de tudo nesse museu, gente. E essa é a Vênus de Milos. Que é uma das estátuas mais famosas do mundo. Cara, são oito pavimentos aqui. Eu só conheci quatro. Tenho que voltar a Paris para conhecer os outros. Saí do Louvre satisfeito. Passei quatro horas aqui. Acredite se quiser. E já era mais de meio dia. Estava com fome. Bora almoçar. Confesso que eu saí do Louvre um pouquinho irritado. Viu muita coisa legal. Foi maravilhoso. Mas eu saí. Já tinha acabado de chover bastante. Eu estava com muita fome. E aqui na França a comida não é lá essas coisas, sabe? Eu fiquei um pouco irritado. Acabou que eu parei mesmo. Foi num McDonald's aqui pertinho. E fui comer uma porcaria, né, gente? Não tem jeito. Paguei 18 euros. Nesse sanduba aí que vocês estão vendo. É tipo rodeio aqui no Brasil. É gostoso? É gostoso. Mas é porcaria, né? E ainda paguei 79 centavos de euro nessas tortilhazinhas aí. Olha, elas são uma delícia. Algumas são recheadas de chocolate e eu nunca tinha comido. Acabou que eu experimentei. Fiquei satisfeito. Meu ânimo voltou. E fui para o próximo ponto. Que é essa praça famosíssima. Que fica bem do lado do Louvre. A Praça da Concórdia foi construída em 1755 e é a segunda maior praça da França. Porém, é a mais importante do país. E sem falar que ela é linda. Olha só os jardins, as fontes, as estátuas. É muito agradável aqui. E ela recebe, de vez em quando, algumas manifestações políticas. O povo adora vir aqui manifestar. Essa praça tem um significado muito grande pra toda a França. E estar aqui é como se você fizesse parte dessa história. A próxima parada é a Ópera Garnieres, que é um dos prédios mais lindos de Paris e realmente funciona como um teatro que abriga a ópera. A infelicidade é que ele estava fechado e eu não consegui entrar. Fiquei bem chateado com isso, mas tudo bem, né? O que eu fiz agora? Vou ir pra Torre Eiffel. Gente, eu não acredito que esse momento está chegando. Então, ó. Fui andando, atravessei o Rio Sena e estou a caminho do ponto turístico mais famoso de toda a França. E talvez um dos mais famosos do mundo. Bora. Tô molhadíssimo de chuva, porque tá chovendo, tipo assim, a vida aqui em Paris. Mas eu não tô nem aí, não. Tô tomando essa chuva toda na muleira mesmo, porque olha, olha atrás de mim. Olha atrás de mim o que é que tem aqui, ó. Torre Eiffel, finalmente cheguei aqui nesse monumento que é o mais famoso de Paris. E agora eu vou lá dar uma olhada nela de cima, vou tentar entrar. Se eu descobrir onde que entra. Achei a entrada, é por aqui, ó. Olha ela que linda. E tomei muito cuidado, viu, gente? Porque apesar desse lugar ser lindo, olha, aqui tem muito trombadinha. Gente, tentando vender as coisas, gente, de olho no seu telefone. Cuidado. Uma vantagem da chuva é que a fila pra Torre Eiffel é quilométrica. Mas olha, como hoje tá chovendo, quase não tem fila. Não tem fila, basicamente. Então eu vou conseguir ir lá. Deixa eu ver quanto que vai custar essa brincadeira aqui. Seguinte, gente, tô pagando 26,80 euros pra subir no nível mais alto da Torre. Tinha um outro ticket que ele custava 17,20 euros. Esse ticket você podia subir só nesse primeiro nível aqui, ó. Mas eu vou lá no topinho. Porque, né, já que eu tô aqui, vão gastar dinheiro direito, né? Vão chorar, não. Aí entrei, ó. Esse aqui são os alicerces da Torre, olha. Entrei e vou subir mais um pouquinho pra eu poder ir pro lugar que eu vou. Gente, é muito legal. Isso tá debaixo da Torre. Dentro dela real, cara. Olha isso. Muito doido. E aqui a fila pra ir pro andar que eu comprei. É isso, gente. Acabei de sair do negocinho, do bondinho. Olha, ele tá fechando porque vai descer. E olha só. Olha só onde que eu tô. Quase que no topo da Torre Eiffel. Essa é Paris, ó. Essa é Paris. Com chuva, mas não deixa de ser linda. Ó, que a Torre é aqui, ó. Linda. Deixa eu dar mais uma volta aqui pra vocês verem mais o outro lado de Paris. Por aqui, ó. Vão comigo. Jesus, cara. Vale, vale, viu? Vou pagar 26 euros aqui tranquilo, gente. Não sei quando vocês forem vir quanto que vai custar. Mas podem pagar porque é vago. Ó, Paris de novo. Mais uma parte de Paris. Ó. Que cidade linda. E ali, ó. A parte mais nova, mais moderna de Paris, né. Com os arranha-céus. Céus de Paris. Ali onde eu tava agora. Agora, mais um lado de Paris. Vamos? Vamos, né. Mais um lado de Paris. Agora, o lado de cá. Ai, meu Deus. Tô entrando na caixa que não posso entrar. Aproveitei que eu tô aqui na torre, olha, nessa lodinha de souvenirs. Já comprei o meu imã, que é a minha coleção, meu imã de Paris. E tô levando também esse domozinho aqui, olha, pra enfeitar a minha casa. Gente, aquela hora eu tava enganado. Não era o último andar. Agora sim, eu tô no último andar da torre. Que sensacional. Paris atrás de mim. Ah, sensacional. Deixa eu virar a câmera, peraí. Eu tenho certeza absoluta que eu vou pegar um resfriado, mas tudo bem. Tô ventando demais aqui, vocês não têm ideia. Olha onde que eu tava mais. Parade para lamentar, esqueci pouquinho. Ó, Paris, ó. Rio Sena. Sena River. Misericórdia, o vento é congelante. Paris. Paris, verdade. Não é parecida do norte, não. Paris! Maravilhosa! Gente... É isso! Paris! Olha o Arco do Triunfo! É isso! Paris! Vista de cima! Deixa eu me despedir dessa vista maravilhosa, mesmo com chuva, porque agora eu vou descer tudo para eu ir lá para o Arco do Triunfo. Uma última vista aqui desse lugar maravilhoso, que com certeza já entrou para os anais da minha vida. Eu amei te conhecer a Torre Eiffel. Até breve, eu espero, viu? E olha, saí daqui da Torre Eiffel, atravessei o Rio Sena e fui parar do outro lado, com ela ainda de fundo. Olha, gente, não tem como não parar de olhar para essa torre, meu Deus! Mas enfim, estou em Trocadeiro. Esse palácio maravilhoso com esses jardins maravilhosos que eu vou conhecer agora. Trocadeiro fica bem de frente para a Torre Eiffel, né? Dá para ver. E aqui tem uns jardins lindos, fontes para todos os lados. Cara, é muito, muito, muito legal participar por aqui, viu? É... Se eu fosse vocês, eu pararia um tempinho aqui assim que saísse da Torre Eiffel. E o que é mais engraçado é que tudo na França é muito simétrico. Aqui não é diferente. É uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado em outros lugares do mundo, viu? E é nessa área aqui também que fica o Museu do Lyon, que é onde eu vou conhecer agora. Paguei 12 euros para acessar esse museu aqui e não me arrependo nada. Ele é muito massa. E olha só, ele retrata culturas de povos antigos. Então vocês vão ver muitos artefatos, esculturas de povos milenares, pinturas rupestres, olha só. Além até de crânios fossilizados de pessoas que viveram há mil anos atrás. É muito massa. Mas o museu é pequenininho, você faz ele rapidinho. Não fiquei nem uma hora aqui. Foram cinquenta e poucos minutos. Saí daqui e fui para onde? Para o caminho do lugar que eu mais queria visitar nessa cidade. Basicamente do Catorre Eiffel. Que é o Arco do Triunfo. Olha ele aí, ó. O Arco do Triunfo. É claro que eu vou ali debaixo dele agora. Mas eu queria mostrar para vocês aí, ele a essa distância. Para vocês verem o quanto ele é monumental. Olha. Ele é meio torto, né? Vamos lá. Já estou, ó. Olha a Torre Eiffel de novo. E, ó. Já estou aqui debaixo do Arco. Leando esse lugar. Leando, Leando, Leando. E aí, ó. Vou pegar aqui a fila para comprar. Inclusive, gente, já vai a dica aí, hein. Quando vocês forem comprar as coisas aqui na França, olhem no site oficial. E tentem comprar no site oficial. Porque se vocês vão comprar com terceiros, é tipo assim, faturamento de quase que 100% do valor. Sabe? Então, olha que lindo o arco de baixo. Vamos lá em cima agora. Então, tipo assim, site oficial. Nunca compre com a agência. Lindo, né? E esse arco foi construído após a morte de Napoleão. Para lembrar uma batalha desse ícone francês. Agora estou subindo aqui, lá para o topo do Arco do Triunfo. Alguns negrauzinhos, viu? E essa escada de caracol, olha. Estranho e difícil, viu? Estou tontinho já, de verdade. Tanto rodar aqui. Mas vambora. Quase morto. Depois dessas escadarias. Mas cheguei. Gente, não paguei nada. Não paguei nada para entrar. Não sei se foi um erro. Se eu entrei clandestino. Mas eu não paguei nada. De qualquer forma, deixa eu virar a câmera para vocês verem a beleza que é essa vista. Olhem. Olhem para Paris aqui, os arranha-céus de Paris. Olhem. Aqui é a Sacra Clé. Onde estou perto, onde estou hospedado. Olhem. 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 Paris. Um homem. E a Torre Eiffel. Vista. Barco do Triunfo. Tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Meu Deus. Que vento gostoso. E aqui não está chovendo igual estava na Torre Eiffel. Lindo, né? Lindo, né? Desci do Arco do Triunfo. Estou aqui agora pegando um metrô que fica bem do lado do Arco do Triunfo para voltar para o Airbnb. Com o motivo hoje estou muito cansado. Meu Deus. Amanhã tem mais, né? Bora. Dia Mau Raiou aqui em Paris. Eu já estava a caminho do centro da cidade porque eu vou pegar um ônibus de excursão para visitar o Palácio de Versalhes. esse lugar maravilhoso, que é, sem dúvida, um dos roteiros mais idênticos da França. Vocês têm que vir se vocês vierem a Paris. Não fiquem em Paris, por isso tem que pegar esse ônibus de excursão. Paguei 85 euros e mais aí entre 30 e 40 euros para comprar uns souvenirs e alimentação. Foi um passeio de meio-dia que é impecável. Vai ter um vídeo no canal só para falar desse passeio, então fiquem ligadinhos aqui. Com essa vista eu me despeço de vocês, acabou minha tour aqui em Paris. Vou voltar para a cidade, pegar um trem, também tem vídeo disso, e ir para Londres, hein? Gente, obrigado pela companhia. Eu sou Icaro Ambrósio, um mineiro no mundo. Deu uma vontade de soltar um peidinho, fui peidar, caguei. Ai, gente, que bosta, velho. Aí eu tive que entrar num café aqui, eu tive que comprar um café caríssimo, porque esse café parece que é super famosinho, um café numa praça famosa. Tive que jogar minha cueca fora também, porque a cueca barrou, viu? De novo, a cueca barrou. E agora é isso. Não, 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 não hablo francês. Venci a saga do metrô. Paris já está até um pouquinho mais quente, já não está tão fria, mas eu estou de bochechinhas rosadas. Porque eu tomei chuva para ser frio e agora estou de boa aqui. Morrendo de medo, pegamos um trem na garganta, mas estou de boa. Obrigado. Obrigado.